Um alimento saudável e nutritivo. O peixe é rico em proteínas, ômega 3 e tem baixo teor de gordura. Durante esta semana o produto está sendo oferecido ao consumidor a preços mais acessíveis. A ideia é divulgar os benefícios do consumo de peixe. Fresco ou congelado, em postas ou filés, de água doce ou salgada. Os peixes representam uma fonte de alimento saudável e nutritiva. É mais recomendado que a carne vermelha. O peixe tem ômega 3, que faz muito no organismo da gente. Eu aconselho comer bastante peixe. E para popularizar o hábito de comer pescados, a Semana do Peixe, que chega à 11ª edição, incentiva o setor envolvido com a produção dos peixes e também estimula e orienta sobre a importância de consumir essa fonte de alimentos. E na hora de comprar o peixe, o consumidor deve prestar atenção a alguns detalhes para garantir que vai levar para casa um produto de qualidade. O gerente aqui do mercado do peixe de Brasília vai explicar para a gente que cuidados são esses. Bom, o que o cliente deve levar em consideração na hora de escolher esse pescado? Olha, o pescado fresco, você tem que olhar basicamente as escamas brilhantes, os olhos salientes e as guerras vermelhas. Tendo o que? O peixe já resfriado ou congelado, você tem que ver as escamas, se elas estão soltando, ver a guerra ou apertando o dedo. Se apertou e voltou, ele está um peixe consumido. No Distrito Federal, a semana foi lançada nesta quinta-feira. O evento conta com o apoio de redes de supermercado, feiras, mercados, restaurantes e escolas. Nesta época, as redes de supermercado costumam fazer promoções para reduzir o preço do pescado e o consumo chega a aumentar até 30%. O propósito da Semana do Peixe, nós temos aí no primeiro semestre do ano, nós temos a Semana Santa, que aumenta muito o consumo do peixe. E no segundo semestre, o Ministério da Pesca, no mês de setembro, como agora, ele faz e realiza em todo o Brasil, através de todas as superintendências, a Semana do Peixe. O objetivo é esse, é o crescimento do consumo e também para que as pessoas conheçam mais a respeito desse setor tão importante. Então, o brasileiro, nos últimos anos, já aumentou bem o consumo. Mas sabemos que está quem o brasileiro pode consumir muito mais. Obrigado.